A direita tem a Nath, essa Nath é danada, hein? É muito veloz, uma atleta muito veloz, muito perigosa, inclusive, habilidosa. Exatamente, vai pegar a Nath, né, com toda essa velocidade, realmente só puxando, só parando na falta. Que jogada da Nath, né, que ia sair livre, livre para o ataque. Marcação chega nela, então vem o time do Remo, lançamento estava impedida. Essa não está, olha aí o perigo, Thay Love! Gol do Remo! Nath, Nath, figurinha 2, a lateral direita do Remo. No meio de 3, ela gira ainda, entrada da grande área, boa bola, aí a Thaysa girou, abriu na direita para a Nath, vem o cruzamento, o desvio! Gol! Chega a Thaysinha para o lado dela. Vai no mano a mano, chama a marcação, deixa a bola para a Nath, cruzamento na área, mata no peito, a Rai, ela sobra na do! Faltando só um golzinho nesse segundo tempo, para tudo ficar azul marinho. Aqui o Remo recupera, e olha a canota da Nath! Tem vantagem, tem classe, tem jogo bonito, e a Nath, a Nath dando aí um toque de qualidade no jogo, Gianni. A equipe para a Ibana, e aqui vem o Remo de novo, olha a Nath, outra vez, imparável, joga essa bola na Rai, cruzamento para a área, olha a Loura Soares de cabeça! Sobrando, Rai, melhor para a equipe do VF4, vai tentar botar essa bola para o ataque, seria o primeiro ataque do VF4, mas a Nath foi bem demais para recuperar para o Remo. Rai! Para fazer a cobrança, botar essa bola lá na frente, laoque de cabeça da zaga da equipe do Recanto, recuperou a Teca, vem chegando pelo lado da esquerda, puxando contra-golpe na velocidade, foi para cima da marcação da Nath! Recomeça o Leão, aí a Thalita, Nath! Carrega atrás pelo meio, tenta uma jogada com a Thaísa, Anne já distribui também essa bola na direita, e aí, foi falta em cima da Nath, ela levou! No lugar da Adriele, daqui a pouco as duas mudanças no clube do Remo, que vem para o ataque com a Nath, jogou na perna esquerda, vem a Nath! Quando preciso, quando necessário, a Babi, foi muito bem, e aqui a Nath, viu a correria e tome correria do clube do Remo, para a equipe do VF4, no segundo jogo aqui a volta 3x0 para o clube do Remo, que pode fazer o quarto agora, a Nath, bola chegando a Thaísinha, pode virar esse jogo, preferiu uma na mano, o Loração! Soury, escapuliu do domínio! Melhor para Quitão, melhor para o Ipiranga! Olha ali, rapaz, a Nath chegando com toda a força possível! Sai jogando ali a Stephanie, uma arrancada rápida! Só que aí, houve a recuperação da Nath! O jogo está lá e cá, aí o lançamento... Toca de primeiro o Remo, agora no campo de ataque aqui pela direita, aí a Nath, descola o lançamento para a Rai, vai fazer o cruzamento, Chegou o Azaga, cortando a batida, assopra pra... O jogo começa a ficar um pouco mais elétrico, e o Remo vem pra cima, olha a Nath, pra Rai! Para a lateral direita, a Thalita! Aqui o Remo tenta inverter o lance com a Nath, sai bem da marcação! Loração que tentou mandar pra Carol, e aí teve dificuldade, se antecipou, olha a Nath! Loração que tentou mandar pra Carol, e aí teve dificuldade, se antecipou, olha a Nath! Vai saindo lateralmente a goleira! E olha onde está a Nath, a Nath, a Nath, que é lateral direita, ó, está marcando lá na ponta! Que intensidade esse clube do Remo vem pro segundo tempo, a gente pediu tanto, né? Tentava conduzir, ter o controle da partida do Leão, Nath, perto de mais recupera, Carol, viu a passagem... E vai pra recuperação a Nath! Recupera! Aperta a marcação, Ipiranga, desce o Remo, Milena, já distribui ali pela direita a devolução, vai pintar o cruzamento, vai no fundo! Quem sabe pode sair agora, com a Nath, cruzamento pra área... teve? Tchau! 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 Tchau!